Bom, gente, eu fui lá no shopping e eu comprei um livro da Clarice Bispect. Acho que eu falo o nome dela. Ó, eu tô mostrando aqui, mas enfim... Bispect. Desculpa, Bispect. Ai, porra. Ficou chato, né? Mas enfim, não vou gravar de novo, não. Tá aqui a nota imensa, punhido só. Foi na Leitura Alvorada, aqui de Brasília. Leitura, dessa loja aqui. Enfim, muita variedade de livro, viu, gente? Eu fiquei, tipo, véi, que tanto livro. É, aqui é do McDonald's, que eu comi o negocinho e eu vou abrir esse livro aqui com vocês. Ó, é... Sentir um pensamento. Frases de reflexões para as 52 semanas do ano. É de frases da Clarice Bispect. E eu sempre procuro frases dela no Google, da Mary Moreau. E, assim... Por mais que seja um salmão, assim, a cor dele... É... Eu não me importei com a cor, porque cor não me define, cor não define o meu gênero, cor é só uma cor. E tem muita gente que tem preconceito e pode achar ruim, enfim... Ah, que salmão, né, cor de homem... Gente, cor é uma cor. Né? E é isso mesmo, militância. E ele vem assim... Tá certo, gente? Tá. Ele é assim... Vem esse marcador que, como é pro ano inteiro? Frases pro ano inteiro? Aí vai ser meu primeiro livro de frases. Ai, eu tô abrindo aqui, eu tô muito... Ai, tô muito ansioso. Eu sempre vejo, assim, uns negócios de frases e tal, assim, no Instagram. E aí, eu tô muito ansioso. Pra quem não viu, lá em São Paulo eu comprei um da Clarice Bispecto, Laços de Família. E esse aqui é pro ano inteiro. A gente já tá, sei lá, no décimo dia do ano. Então, eu vou ter que ler uns dez capítulos logo. Ai, meu Deus, tô nervoso. Tá aqui o livro. Acabei de tirar aqui o plástico. Ai, ele é muito lindo. Reactive, viu, gente? Com vocês. Oh! Caraca, velho. Que lindo. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Vem. Ai, eu tô nervoso. No! Caraca! Eu não sabia que era assim, não. Olha, gente. Cara, gente, eu tô... Meu Deus. Achei que eu tô tremendo, ó. Tô nervoso. Véi! Meu Deus, que louco! Gente, eu não acredito nisso aqui. Véi, eu tô, tipo assim, passando mal. Ó. Ai, meu Deus, pera. Aqui, tem uma foto dela. Aqui, vem a... Falando alguma coisa, né? De biografia dela, enfim. Creio eu. É preciso não ter medo de criar. Quais os medos estão te pedindo de você criar, velho? Eu vou fazer o meu próprio livro. Com frases da Clarice Lispector. Assim... Simples. Uma frase. É... E aí eu vou ter que falar sobre esse tema. Qual a última vez que você se surpreendeu? De uma forma positiva ou negativa? Uma ação... Gente, eu tô, tipo assim... Gente... Gente... Ai, atrás é outra obra de arte, né? Véi... Oh, que fofinho! Que bonito! É um cachorrinho? Não! É um galo! Desejava ainda mais. Renascer sempre. Cortar tudo que é... Que aprend... Não. Ih, analfabeto, gente. Mentira. Quem escreve ou pinta ou ensina ou dança ou faz cálculos em termos de matemática faz milagre todos os dias. Clarice, meu amor. Você é diva. Ah, gente... Vai. Compra. Pode comprar, gente. Não foi muito barato, não, tá? Tinha livro mais caro. Mas... Esse aqui tá valendo muito a pena, gente. Tipo... Tem um tema que ela fala e que ela vai questionar o tema que pra você fazer o seu próprio livro também, gente. Olha que louco. Gostei. Gostei. E é isso, gente. Tchau. É só um vídeo mesmo de um... Unbox, né? Do livro da Clarice. E é isso. Tô ali de frente pra outros prédios aqui no hotel, aqui em Brasília. Tipo... E é isso, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.